Bom dia! Hoje eu trago uma novidade pra você. Todos os produtos Virginia Ruda estão no nosso site www.apalavradodia.com Você pode adquirir tudo por lá. E hoje à noite é o grande dia. Hoje nós vamos fazer a comemoração do meu aniversário com a presença do cantor Marquinhos Gomes em Goiânia, no Hotel Samarino, 19 horas. A entrada é apenas um quilo de alimento não perecível. Eu espero você, se você quiser levar um presente também, eu recebo. Quero desejar nesse dia felicidade pra sua família, graça, misericórdia, paz. Que o Senhor te sustente, que Ele estenda a mão dEle sobre ti e que grandes coisas aconteçam. Hoje é segunda-feira, 26 de agosto de 2019. Eu sou a Bispa Virgínia Ruda e eu trago pra você a palavra do dia. Vamos continuar nosso estudo? O que você está achando? Deixa seu comentário aqui, tá bom? Ele vai ser bem-vindo pra nós. E assim que eu tiver um tempinho, vou fazer questão de responder. Provérbios 17 diz assim Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O mal-fazejo atenta para o lábio iníquio. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. A coroa dos velhos são os filhos os filhos. E a glória dos filhos são os seus pais. Vamos parar aqui hoje. Eu quero ir do início desse capítulo que me chama muito a atenção. Melhor é o bocado seco e com ele ter tranquilidade. A gente vê uma briga por poder, por dinheiro, por posição. Todo mundo quer mandar em alguma coisa. Todo mundo quer ser melhor que alguém em alguma coisa. Há uma competição no mundo que nós vivemos. Quem derruba quem? Quem é melhor do que quem? Mas a Bíblia nos ensina que os melhores competidores não precisam derrubar ninguém para crescer. Para ganhar uma vitória, uma corrida. Os melhores competidores treinam duro. Aprendem a correr. Aprendem a competir. E quanto mais eles encontram pessoas capacitadas ou melhores do que eles. Mais eles se esforçam para crescerem mais e mais e serem melhores. Melhor é ter uma vida tranquila, talvez sem muito dinheiro, sem muito glamour, mas com tranquilidade. Melhor é um bocado seco, ou seja, melhor é sentar na mesa, comer feijão com farinha e rapadura, como eu gosto. Deitar na cama e ter paz. Do que você ter tanta coisa, correr atrás de tanta coisa e precisar pagar para ter tranquilidade. Você sabe o que é isso? Às vezes a gente deseja tanta coisa. Casa bonita sempre é a casa do vizinho. Vida bonita, boa, sempre há do vizinho. Mas você não pode desejar o que o teu vizinho tem se você não sabe o que acontece entre quatro paredes. Talvez o teu vizinho tenha tanta coisa aparentemente boa aos seus olhos que você não tenha. Mas você já parou para pensar o que ele passou ou passa para ter o que ele tem? Para receber o que ele recebeu? Para conquistar o que ele conquistou? Nosso problema é que todos nós queremos ser honrados. Mas nenhum de nós queremos correr atrás da bênção. E Deus, essa manhã, está dizendo. Se conforme com o que você tem. Aquilo que eu te dei é porque você fez por merecer. Se correu atrás, deixe cada um com aquilo que tem, porque cada um tem o que merece. Cada um tem, não o que quer, mas o que precisa. O que você tem, eu quero te dizer, é o que você precisa. Deus tem te honrado da melhor maneira possível. Se conforma com o que ele te deu. A Bíblia diz assim ainda. Existem casas que são cheias de vítimas e contendas. Imagina casas onde a família é desmantelada. Todo mundo briga com todo mundo. Todo mundo compete com todo mundo. O pior é que os irmãos sempre entram em competição. Sempre tem um irmão que é punido por algo que às vezes nem fez. Os outros irmãos, assim como os irmãos de José, olham para ele e dizem, só faz para você. Só tem para você. Não, querido, deixa a posição que você foi colocado encher o teu coração de alegria. Deixa cada um no seu quadrado. Vive aquilo que Deus te deu. Para de querer ser igual ao teu irmão. Para de querer ter o lugar do teu irmão. Você trabalhou para ter o que tem. Teu irmão trabalhou para ter o que tem. Viva cada um dentro daquilo que Deus colocou. Você pode dizer, a bispa agora não profetiza mais, não fala mais em língua como antes. Ei, a gente vai aprendendo. O Espírito Santo me ensinou que o momento agora não é de falar línguas. Não é de profetizar. No estudo de provérbios é o tempo de ensinar. E Deus ensina a cada um de nós de uma maneira mansa e suave. Porque ele corrige aquele a quem ele ama. Deus está chamando a nossa atenção para o crescimento. E o crescimento vem, não é com línguas estranhas. O crescimento vem com o ensinamento. Algumas pessoas podem dizer, acabou a unção dela. Pena de você que diz isso. A unção não é barulho. A unção é o que transbota meu coração de alegria. E me faz aprender dia após dia. O escritor ainda diz, o servo prudente vai dominar sobre o filho do que procede indignamente. Eu quero dizer uma coisa para as pessoas que são batalhadoras. Que sempre agem com dignidade, com justiça. Deus está vendo tudo. Tem uma hora que ele vai colocar muita coisa nas tuas mãos que tu nem acredita. Nem tu vai acreditar no que vai ver. Porque o que Deus está trazendo para você é tão grande. Que os teus olhos vão duvidar. Mas tome posse. Deus está te preparando para algo imaginável. Onde o nome dele sempre, todos os dias, será exaltado através de você. O crisol é para a prata. O forno para o ouro. Mas o Senhor prova os corações. A Bíblia vai dizer que Deus prova seus filhos como o ouro no fogo. Deus conhece o meu e o teu coração. Que provação será que eu preciso para crescer um pouco mais? Será que eu vou aceitá-la? Que provação você precisa para crescer um pouco mais? Será que você vai aceitá-la? Provações nos deixam limitados. Quero te dizer que tem momentos que eu olho para o céu e eu digo, Deus, que provação é essa? E ele me responde para te fortalecer ainda mais. Te levar ao lugar que eu te prometi. Mas primeiro você tem que passar por isso. Você está vivendo o tempo da prova. Assim como o ouro passa pelo fogo para ser refinado. Mas depois do fogo vem vitória. Ele tem vitória para você. Seja forte. Não desista desse tempo de provação. Porque depois vem um tempo de vitória para você. O malfazejo atenta para o lábio iníquo e mentiroso. Inclina os ouvidos para a língua maligna. Sabe, pessoas más, elas levam tempo em tentar queimar aquilo que Jesus te deu. Tem muitas pessoas más que perdem o seu tempo falando mal, usando a língua para maldizer, inventando contendas, levantando calúnias. Mas o Senhor diz assim, todos que fazem isso serão punidos e recompensados pela minha mão. Você não sabe, mas tudo aquilo que você fizer aqui, falando ou agindo, Deus vai te cobrar um dia. De mim, de você, toda atitude tem uma consequência. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você faz. E isso pode te trazer sérias consequências amanhã. Para finalizar, ele diz, O que escarnece do pobre insulta aquele que o criou. Nós devemos ajudar as pessoas. A pobreza não é um defeito. A pobreza é algo que precisa ser visto por todo ser humano. Porque as pessoas que são pobres no sentido que seja, precisam de ajuda. Nós precisamos ajudar. Você quer ser bem-aventurado no mundo? Quer ser bem-sucedido na terra? Ajude os pobres. Ajude alguém. E Deus vai te honrar. Eu espero você essa noite, no Hotel Samarino. Leve a sua família. Eu vou estar ungindo você. Vou estar orando por você. Eu vou estar profetizando. Que você seja bênção por onde você passar. Marquinhos Gomes vai estar cantando. E eu creio que grandes coisas Deus vai fazer. Comemorarei ainda um pouco mais o meu aniversário. Porque Deus é merecedor de toda honra e toda glória. Depois dos livramentos que ele tem me dado, eu só quero dizer, eu te amo, Senhor. Para você que está me assistindo, fica em paz. Que Deus te abençoe. E se essa mensagem tocou no teu coração, compartilha essa mensagem. Se inscreve no nosso canal. Seja bem-vindo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você. E te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.